Música Parabéns Beleza, tranquilo Parabéns Não sai da fila, gente, por favor Não foi campeão não Não foi campeão não, que isso é uma brincadeira Capitão, que chama presente Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não E aí Pedro, chega mais pra conversar aqui Ter uma conversa financeira Chega mais pra ele ter uma conversa aqui Chega mais Chega mais para a gente ter uma conversa aqui Uma conversa financeira Ô gente, chegou o bala em mim? Chegou Ai gente, eu nem fiz defesa difícil Alô, meu irmão, entendi, você está gripado, né? Ele foi na bola e levantou Aqui com o técnico do infantil, Felipe Lins Felipe, qual a emoção de estar conquistando aqui a primeira vitória do CT Ninho das Cobras? Na realidade, é uma emoção grande, né? Tudo aqui, primeira vez E a gente está fazendo parte já desse marco Agora a expectativa é que a gente possa usufruir aqui o mais rápido possível Mas com certeza é um momento marcante para a história do clube E para a história de todos nós que estamos fazendo parte hoje aqui Avento, o que eu quero dizer Avento, o que eu quero dizer E aí, Gabu? Pela o cabelo da frita do cara Pela Marcela do Pen, não tem Vamos lá, com o presidente, vamos lá Lá tem uma foto também Eu sou da base também Aqui, ó Perdeu, perdeu a nota.